Jesus alimenta a multidão, um milagre que Jesus fez. Um dia, Jesus estava pregando para muitas pessoas. Pela tarde, ele fez um intervalo e começou a falar com seus amigos, os discípulos. Ele disse, essas pessoas precisam comer algo, eu quero que vocês deem comida para eles. Os discípulos começaram a pensar, há mais de cinco mil homens aqui, isso sem contar as mulheres e crianças. Nós poderíamos comprar pão, mas custaria uma fortuna. Eu acho que seria melhor pedir para eles irem embora. Um dos discípulos encontrou um menino que tinha cinco pequenos pães e dois peixes. Está tudo bem, disse Jesus. Ele pegou os pães e os peixes, agradeceu a Deus por eles e disse para os discípulos, distribuam entre as pessoas. Eles o fizeram. Miraculosamente, os pães e os peixes não acabaram. Todos comeram e estavam satisfeitos. E depois de tudo, os discípulos recolheram doze cestos cheios dos pães que sobraram. Música 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 Música